Bom dia, ó O melhor e o pior jogo da empresa É, o melhor jogador na menina Cala a boca, sai Estamos no game, deve estar aí com aqui de novo Parece que os jogos de aventura são especialmente populares No momento aí, cara Tutorial de jogo, eu vou comprar essa porra Tem outras coisas aqui, diálogo melhorado, é bom pra aventura também Vou comprar tutorial mesmo Ó, dona menina sai do mercado Ó, tem uma tela azul aqui, ó Tema, tema eu não sei ainda Vamos escolher gênero, aventura Tema Bora viajar no tempo Viajar no tempo é dado bom, mano Eu ia no PC, mano 16%, 17% É, pode ser Qual vai ser o nome do jogo? De volta no Ceará Como que é? De volta no Sback? Aí é foda, pô Como é que é de volta em inglês? Sback, mano É de volta De volta no terminal De volta no terminal da Parangaba Vai ser isso aí Beleza, beleza História e missão Muito História linear não História linear não A gente vai baixar um pouquinho A gente vai diminuir um pouquinho A gente vai validade aqui E vai Beleza Eu acho que essa parada de história e missão tem que ser alto mesmo É, aventura Diálogo, nível Acho que não precisa ter muito diálogo não A inteligência artificial tem que aumentar um pouquinho Não, mas é porque a inteligência artificial ali tá muito baixinha, mano Não, mas eu não preciso diminuir mais o diálogo Design dos níveis Eu vou deixar assim Acho que tá bom Mundo aberto Som um pouquinho mais E design do mundo um pouco maior É, só não precisa Não, mas não precisa É porque, olha lá Em viagem no tempo parece que ele não é tão bom Tem menos interrogação Provavelmente é do primeiro e segundo jogo, né? Aventura tem que ter 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 Seu processo Tá sabendo, né? Gostamos de oferecer um convite formal Para participar da maior convenção de jogos do planeta A G3 Games, Games, Games A Games, Games, Games Também conhecida como G3 Eu li G3 primeiro do que Games, Games, Games Eu tô maluco Tá maluco mesmo Com o instante de sua empresa na G3 Você pode ganhar vários fãs, blá, blá Mano, assim, ó Eu acho que a gente gastou muito dinheiro Da vez que a gente fez isso, ó A gente não fez isso, né? Eles fizeram isso Eu lembro disso Eu lembro desse negócio Ai, que tal, mano? Eles tão dizendo que eles Eles jogaram antes Só Que não tinha, não Nessa playlist que eu ouvi, não Tá ligado? Eu não lembro Que falou stand, eu lembrei Ó, concluí Eu acho que o título do jogo Nunca muda nada, tá ligado? Óbvio que muda Tu bota o Voladerce O nome já era, mano É o hack É o hack É o hack A avaliação do jogo chegou, Icaro É agora Zero Eita porra Eita porra Tô pra caralho Caraca Acomendação mais feita De volta no terminal da Parangaba Que isso, menino do gênero Mano, mano, mano Ótimo jogo Vai passar a dona menina em venda Ai, velho Eu chego É porque que nem a outra vez A gente conseguiu um teaser Eu não queria ver esse símbolozinho Nem sabia que tinha Eu vou fechar Vai fechar o jogo Vamos ver, vamos ver Vendas, 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 vendas Ó, está o cut Devinir um novo padrão de indústria Eita porra Caralho Caralho Olha ele, 5 milhões O que é isso? Estante pequeno, médio Ou grande Faz o grande Faz o grande Faz o grande Faz o grande Você lançaram o jogo bom agora Acho que o médio, mano A gente consegue pagar 500k Ah, vai, vai, vai Aí, ó O Cearencinho de volta Terminou a Parangaba Dona menina 2 aqui, ó Dona menina 2 é o melhor ainda É o rush É o rush do negócio Eita porra Que que é isso? Que número é esse? Mas é só fã É fã É fã É fã É fã Não, a galera é fã Porque ele falou Não, mas não é fã Não é fã Olha lá Ali, 12 mil fãs Ah, visitaram Visitaram Não ficamos entre os top Sem existência de channel Se ganharam mais fãs Tenho certeza que conseguiremos Eu não vi quanto a gente tinha antes Mano, mas era Era coisa de muito Oh, o Play 1 Caralho É o Play 1 não, louco É o Polystation, louco Play System É o Polystation, olha lá É o Play 1 não Jogo 3D agora Mano, o que que a gente vai fazer Play 1? Jogo de futebol, mano Vai fazer A gente vai lançar 10 pés Futebol BR E lá, qual o nome? É o Pés Bomba Pet Bomba Pet Pés, mano Era o Win Eleven É o Win Eleven É o BR mesmo Não, mas o Win Eleven É o Pés É o Bomba Pet O BR é Bomba Pet O BR é Bomba Pet Só os meus Eu acho que era melhor O novo tema Pra gente liberar mais Pro Play 1 Porque é nada que tem legal Pro Play 1 Ó, nove pesquisas disponíveis Sequências Sequências? Ah, a gente pode fazer Uma sequência oficial De um jogo mesmo agora Eu acho Eu acho que era isso Doido Que a gente precisava fazer Liberou agora Bora coisar isso Bora pesquisar sequência Eu quero fazer Logar sequência Do outro Da Dona Menina 2 Ah, com certeza Já fez Mas não era uma sequência oficial Não era oficial não É não Mas tu acha que ele Ó, o Play 1 foi lançado O Play 1 foi lançado Vamos comprar sequências Aí, ó Criar sequência Aí, ó A nota dele é muito alta Tá com o negócio salvo Dona Menina 2 Vai ser a mesma Não, mano Putz, aí, fodeu Eles vão fazer Eles vão fazer A sequência do primeiro jogo Agora Eles acabaram de fazer, mano Uma coisa Vamos PC Vamos PC Indo iniciar a Frends De volta no término Você acabou de fazer Agora eu entendi Porque é o melhor E o pior Jogo da nossa empresa Agora eu entendi Bota Parangaba mesmo Dois Bota dois Porra, só isso vai ser É, vai Bota assim mesmo Não, mano Tem que ser o nome mais Mais legal, velho Mano, do Papicu, mano É uma sequência É uma sequência, mano Mas como que vai ser o dois Se é outro canto É porque é o dois É, então Vai sentir pra caralho O primeiro era na Parangaba O segundo era no Papicuda A gente só conhece dois Terminal também, né Eu só vou normal É bom Eu conheço nenhum Tu botou, né Queira sequência Botou Se não der certo Não vai dar bom, não, mano Oi, eu sou o Tom Motti Da Sentry Sobre que é o Serencinhos E está trabalhando Em um novo jogo Aí, ó Entrevista E aí, a gente fala Vai, entrevista Vai, vai Acho que a gente podia Hypar, né É, então Vamos falar, vamos falar Qual a sua experiência Em relação ao sucesso De ir de volta No terminal do Papicu Seja modesto Ou um sucesso Não sei, velho Vou ser modesto Obrigado pelo seu tempo Expectativa Ah, a expectativa aqui, ó Expectativa agora Vai ser a mesma coisa, mano Isso aqui Nossa, mas eu acho que sei Mano, está aumentando A expectativa Talvez a expectativa Foda a gente Se os caras se desse Tiveram muita expectativa Mas tu foi modesto Pelo menos Então Foi, foi, foi Vai do mesmo jeito mesmo A gente devia printar, né Doido isso aí Era pra gente ter pesquisado Foder, mano É verdade A gente é muito Mano, vamos se foder agora Nossa, era pra gente Ter pesquisado, velho Porque a gente mudava Alguma coisa Mano Aí você vai juntar 34 Sai, mano Vou lançar Vai Vai dar ruim Aí, ó A gente cagou o jogo Ainda tem um pesadelos Totalmente sem inspiração Nada Não, vale a pena Sem graça Carai Eu falei, cara Vendeu mil unidades Mano Meu Deus Tipo a galera tentando Farmar dinheiro com os Resident Evil Tá ligado Resident Evil até Não, não, não Eu lanço o Resident Evil até hoje Doido A gente vai lançar outra sequência Mano 1, não Ei, sai Eu não quero lançar Ei, bró Porque eu não quero perder 5 milhões Doido Ó, se tivesse feito a sequência Com Dona Menina Ia dar certo Não Não, a gente vai fazer Uma sequência pra isso aqui Só que antes A gente vai pesquisar o outro Não, não, não Bora, bora, bora Faz outra coisa Faz a pesquisa Faz a pesquisa logo Mano, vendeu 6 mil cópias Meu Deus Mano, foi muito mancada, velho Ó, tendência pro jogo de RPG Vamos fazer Vamos fazer RPG Qual foi a análise? Qual foi a análise? Viagem no tempo e aventura Combinação ótima Mas o design dos níveis Não é muito importante O PC é aventura ótima Combinação O PC todos é bom Ó, mano Ele deu muita informação É bom Deu bom pra caralho Tudo isso aqui Não, a única coisa que eles A gente fez tudo isso A única coisa que a gente não fez Foi Design dos níveis Não é importante Foi porque vocês lançaram Um jogo atrás do outro, mano Igual Todos escolher tema Um tema de RPG Olha, aparece aqui agora Ó, esse tem mais, mais, mais É o que? Ó Ah, porque a gente pesquisou Por causa da dica Aham, exatamente Mano, bora pesquisar os outros Bora pesquisar os outros Ah, que dá bom Porque ele não gasta nada É, faz relatório de tudo Porque não gasta Só pra você citar Ganha pesquisa Não, esse aí não, né Pelo amor de Deus A gente não vai ajudar em nada Só tem esse Só tem esse, só faz Vai, pesquisa então O mercado não gosta Quando publicamos Jogos semelhantes Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Era isso que eu tava pensando Ah, mano Ó, foi tu que fudeu tudo, Icaro, então Foi eu que fudeu tudo, caralho Porque eu ia falar Se tivesse feito dona menina 2 Era mais sucesso Toda tua, completamente sua Tá Tá, vamos lá RPG RPG de super-herói, né Vai, vai Pode ser RPG, super-herói, gênero RPG Plataforma Play System Mano, o da Aerolândia Boys Agora que eu lembrei Ele foi bem também É verdade Oito O Sr. Londres O Sr. Londres O WhatsApp também A gente tem várias Ruquias, mano Ó, Glauberino Juscelino É, o Glauberino Juscelino Glaubei Se eu fosse pior, mano O Glaubei Só e o Glauberino Não bota mais nome com Glau, mano The Hero of Gereissat Esse aqui, ó Vamos fazer uma sequência do Vlandeidson The Hero of Gereissat Vlandeidson O herói do Gereissat Aí, ó Não pode ser alguma outra coisa sem ser hero de novo O renegado do Gereissat O renegado de Eusébio Vai ser pra todos O God of Eusébio Vlandeidson O renegado do Eusébio Vai começar Aí, ó O jogabilidade aumenta O RPG é bom pra diálogo, né O diálogo é bom no RPG É bom, é bom Acho que inteligência artificial não é tão importante Design do Mundo Gráfico nível 4 Som nível aqui, ó Mundo aberto Não fez nada Ele não mexeu muito nada, né Design do Mundo acho que é mais importante Esse par Ó, o Cearense Ah, de novo Vlandeidson, renegado do Eusébio Dá nem pra ler, Guilherme Dá nem pra ler, Guilherme Grande pra caralho Eita, vai passar menos gente que na última, hein É, Bento Vocês pegaram o menor, não foi? Foi 73 mil Mas vocês pegaram o menor, mano Ai, ó, passou Nossa, 81 Nice, nice Ó, aumentou a expectativa por causa disso Fudeu Tá todo mundo querendo ver o Vlandeidson renegado do Eusébio Ai, meu Deus Ele já tá indo pro 4 milhões, meu Deus do céu Já tamo voltando pro 3 milhões Multiplayer 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 vai ser só quando sair o Xbox As primeiras avaliações do nosso jogo recém-laçado Vlandeidson renegado do Eusébio chegaram Ai, ó, vamos lá Ah, fodeu Ah, iiii Ah, aí, ó Médio Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Calma, calma, calma 9, mais um 9 O 9, o 9, o 9 9, um 10 Muito bom, muito agradável Amei Aí você vai ser o 9 Ótima sequência Aí, ó Não foi tão boas vendas Ah, mano Não pegou sem cá Notícia, notícia Quando eu comecei a jogar Vlandeidson renegado do Eusébio Eu não tinha nenhuma ideia do que eu estava por vir Esse jogo não é apenas conta uma história Ele consegue atraí-lo Para que você realmente se sinta parte da aventura Simplesmente Caralho Aí, ó Caralho Temos fãs Não foi isso Eu sei Eu precisei falar, mano Super-heróis e RPG É uma combinação boa Parece que o gráfico é razoamente importante para esse tipo de jogo Hum Olha Combinação gênero, plataforma, play system Hã? RPG ótimo Ah, gênero, plataforma, RPG Mas a gente não tem ainda O gênero, plataforma Plataforma não tem não Ou play system que a gente não tem Não, play system a gente tem Plataforma não tem não São tema público Super-heróis todos ótimos, tá Tá, até o próximo vídeo, mano Já A gente vai continuar no próximo Tá, estamos perto de acabar essa série Estamos perto de acabar Que o próximo é Contratando Na nossa empresa de jogos cearenses E é o último E a gente termina essa série Mas é isso Tem essa aqui do vídeo Que vocês me pediram para ver, ó Eu vou ver se do vídeo está aqui Provavelmente Então é isso Se inscreve no canal Amanhã sai Amanhã sai O último episódio dessa série E é Tchau Fui